Salve, salve galera! Hoje vamos falar um pouquinho sobre bichectomia e o artigo que eu selecionei para falar sobre ele, sobre uma revisão de literatura e que ela busca responder. A bichectomia é uma técnica realmente bem estabelecida? Bom, nesse artigo eles pegaram 220 artigos publicados para fazer a revisão e selecionaram 9 deles que se enquadravam nos processos de seleção dos autores, certo? Dentre vários fatores que estão descritos aqui no artigo. Bom, no artigo eles desenrolam falando sobre a bichectomia, sobre qual é a técnica, né? Que ela já está, desde 1980 ela já foi feita de forma estética, hoje é caro muito mais, mas é uma técnica que já não é uma técnica nova. Porém, tem poucos estudos sobre ela. A bichectomia tem como função reduzir as bochechas, reduzir o volume da bochecha e promover o triângulo da juventude, né? Que é deixar os malares mais proeminentes e fazer um triângulo no rosto onde a base do triângulo são os malares e a ponta do triângulo é o queixo, fazendo o famoso trígono da juventude, certo? Com o passar do tempo, essa tem a tendência de que o rosto caia e esse triângulo se disfarça e a bichectomia ajuda a manter isso. Além do que, com o envelhecimento, existe um enganamento da bola de bichar, ela tem a tendência de se projetar pra fora pela flacidez das fáceis musculares e fazer aquela famosa bochechinha de bulldog ou promover o jaws, né? Famoso acúmulo de gordura aqui no canto da boca. Ela também, quando removida, ela previne que isso aconteça no processo de envelhecimento. Bom, além do que, também é utilizado em alguns processos de feminalização, certo? Onde nós fazemos uma redução mandibular e da bola de bichar pra que devolva um aspecto de triângulo no rosto. Porque as mulheres, elas têm um aspecto de rosto mais triangular com a base central, né? Com o centro do rosto como centro do triângulo. E dando uma característica mais feminina. Os homens, geralmente, têm uma característica mais de base mandibular, boca e mandíbula mais marcantes. E a parte de cima, nem tanto. Então, nas partes de feminalização, também é muito utilizado a bichectomia. E eles fizeram uma série de avaliações dos artigos, né? E chegaram às conclusões que a técnica, ela pode variar. E na maior parte das vezes, dos artigos que eles avaliaram, ela foi feita junto com outros procedimentos. Por exemplo, um lift facial, uma cirurgia de face, certo? O que não impacta no nosso procedimento. Mas também pode deixar um tempo de recuperação um pouco maior. E levando em consideração, se for feito junto com o lift facial, em casos de problemas de paralisia facial ou danos algum astro nervoso do rosto, nós não temos como saber se esse dano foi feito pela remoção da bola de bichar ou pelo lifting cirúrgico, certo? Bom, e eles avaliaram, nesses artigos, 8% só que tiveram alguma intercorrência. E na maior parte das vezes, intercorrências menores. E o que são intercorrentes menores? Aumento de volume, edema, hematoma, sangramento, que não são problemas realmente grandes, né? Como uma lesão de ducto ou, por exemplo, uma paralisia facial ou paralisia do rosto. Em nenhum dos casos foram encontradas parestesia, paralisia ou lesão de ducto facial, ducto da parótida, durante o procedimento de bichectomia, certo? Então, o que se mostra é que é uma técnica bem segura quando bem executada. Obviamente, ainda muitas pesquisas têm que ser feitas, têm que ser desenvolvidas na área, mas, dentre os aspectos que os autores escolheram para esse artigo, e dentro dos artigos que eles avaliaram, a bichectomia é uma técnica muito segura, com resultado efetivo, né? E que é uma técnica realmente estabelecida porque já tem bastante tempo, já é bastante aplicada. Porém, no artigo aqui, eles não citam os resultados a longo prazo e quais são os resultados que a bichectomia vai ter com o processo de envelhecimento mais severo, no caso, 30, 40 anos depois de realizar o procedimento. É sabido, né, em vários artigos e até no próprio processo de envelhecimento, que não tem nada a ver com a gordura, a bola de bichar não tem sustentação, ela não faz sustentação do rosto, muito menos de estruturas, ela tem até, inclusive, um problema de herniar, como eu já falei para vocês antes, ela se joga para fora e acaba fazendo aquela bochecha de bulldog, aquele volume que fica na bochecha. Então, remover, tu está muitas vezes prevenindo esse aspecto de rosto caído e promovendo o trígono da juventude. Enfim, é muito discutido esse aspecto do envelhecimento. Ao meu ver, e aos artigos que eu já li a princípio sobre isso, não tem nenhuma ligação, a gordura não faz sustentação nenhuma, né, e também, mesmo que o paciente tenha um EMC baixo, ela ainda se mantém com volume grande. No artigo, é um dos aspectos que ele fala, né, que umas indicações é quando o paciente mordiz com a bochecha, porém, não está ligado à parte estética, e sim quando o paciente emagrece e mantém a bola de bichar em volume. Mesmo com o EMC baixo, ele mantém a bola de bichar com volume considerável, certo? A contraindicação absoluta que o artigo falou foi de problemas de paralisia facial, né, no caso, pacientes que têm atrofias de M face, né, no caso, um lado atrofiado, não é aconselhado fazer, principalmente no lado atrofiado, nem no outro, porque não vai ter nenhum objetivo desse procedimento, e pacientes com alguns problemas, por exemplo, de radiação, que tenham uma redução muito severa da bola de bichar, né, ele não fala em exames complementares, ele não fala em outras alternativas para avaliar a presença ou não, o volume ou não. Ele basicamente fala sobre a técnica da bichectomia. As conclusões, eles dizem que muitos artigos ainda têm que ser feitos, outros estudos têm que ser avaliados, porque não existe um estudo a longo prazo, randomizado, que nós conseguimos avaliar com efetividade e com todas as definições científicas para avaliar a técnica de bichectomia. Mas o que é visto é que a técnica é muito segura quando executada por um cirurgião realmente treinado, um cirurgião que realmente saiba fazer. Ela tem uma chance de erro baixíssima às lesões mais graves, como nervo facial, como ducto parotídeo, como parestesia, sangramentos severos, ela é muito, muito rara de acontecer. E geralmente acontece quando está agregada a outros procedimentos ou quando é refeita, no caso, quando nós vamos refazer uma bichectomia, acessar uma área que já foi intervida ou quando ela é feita em cursos ou por cirurgiões menos experientes. Então, é uma técnica bem estabelecida, tem pouco índice de erros, pouco índice de insucessos e ela devolve as características estéticas e de juventude que os pacientes buscam, certo? O importante da bichectomia, o grande segredo, não está somente na técnica, mas também em saber avaliar a sua real necessidade e quais perfis de rosto que podem receber esse tipo de procedimento. Beleza, gente? Estou mandando um artigo aqui para vocês avaliarem, olharem, lerem, se quiserem ver as discussões e as tabelas e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beleza? Até o próximo nosso artigo com algum outro tema cirúrgico que eu vou publicando por aqui. Até mais!